Estamos iniciando hoje a segunda fase de filmagem do Nervos de Aço. O início desse processo começou com o ensaio da orquestra, o ensaio da banda, que vai ser a parte musical do filme. Esse filme tem alguma coisa de diferente em relação ao filme de ficção tradicional. Como é um ensaio de um show, eu quero que o público sinta que esse ensaio é verdadeiro. E o que nós vamos tirar disso é uma impressão para o público de que o que está acontecendo é um momento único daquele ensaio. Eu só sei que quando eu a vejo, me dá um desejo, me dá um desejo de morte ou de dor.